Vamos interagir com o depoimento do nosso amigo Renan Henrique, o CEO da Plibet, não é nem Plimbet, é Primbet. Fez um depoimento aqui e eu quero saber a opinião de cada um de vocês. Estão convencidos com esse depoimento do Renan ou não? Vamos analisar. Eu tenho que parar aqui o nosso trabalho, o nosso tempo que é altamente corrido para poder falar desse assunto, tá bom pessoal? Confesso para vocês, estou no meu limite. Pessoal, sobre tudo o que está rolando aí na internet, envolvendo o meu nome, o nome da minha empresa, os meus advogados me direcionaram para não falar nada por enquanto, esperar, baixar um pouco essa poeira aí e tal, etc. Para depois eu poder soltar vídeos na internet e tudo mais. Mas eu não aguento, tá? De ver tudo o que está rolando aí, fofocas, mentiras, intrigas, difamação, ódio, enfim, um monte de coisa. E cada vez mais eu vejo que a internet realmente é suja. Sim, tive problemas na minha empresa, tive problemas com o meu negócio, estou com problemas pessoais. Enfim, fiz uma live explicando tudo o que aconteceu e estou... Tão preocupado, deitado numa rede ao som dos pássaros. Será que o Renan, Henrique, Peruca, está de fato preocupado? Eu vou falar uma coisa para vocês, galera. Aquele velho ditado, tem vida mais barata, mas não peça não, meu Deus. Ou as pessoas que foram inforexadas, que tomaram bem no centro do olho do brioco, que estão de fato agora se lamentando. É uma comédia muito grande. Estou disposto a correr atrás de todo esse prejuízo, de todo esse déficit que está aí, e pessoas se sentindo lesada também. Estou disposto a fazer. Doquinha! Pessoas se sentindo lesada, Doquinha. Isso é uma comédia muito grande. A fuleiragem está tão grande, que ele ainda vem dizer que as pessoas estão se sentindo lesada, Doquinha. As pessoas foram regaçadas bem no olho do brioco. O fumo entrou, Doquinha, se sentindo lesada. Isso é uma fuleiragem muito grande. Eu não é, Doquinha. É sim! O que tem que ser feito, só pedir um pouco de cautela, um pouco de paciência, um pouco de calma, para que a gente possa reaver tudo isso, né, e correr atrás. E com tudo isso, que eu mesmo vou fazendo, eu vejo tantas coisas na internet, né, fake news. Fake news? Isso é uma fuleiragem muito grande. Gente, isso é pirâmide, isso é golpe, isso vai cair. Olha, isso é pirâmide financeira, isso é golpe, isso vai cair, não invista. Não invista! Eu não vejo possibilidade da Plimbet. Olha, outubro pode até ser que pague. Novembro também pode ser que pague. Mas dezembro, eu não vejo possibilidade de pagar. Foi ou não foi, Doquinha? O Betinho, ele avisou. O Betinho avisou ou não avisou. Isso é fake news, Renan Peruca. Isso é fake news, Renan Peruca. Essa fuleiragem caiu ou não caiu? Todo mundo foi enforexado. Agora o choro é muito livre. Dizendo que eu estou procurado, que eu sumi, que eu sou isso, sou aquilo. Enfim, pessoas me ameaçando, ameaçando minha família, meus amigos. De tudo isso, nada vai adiantar. Gente, não adianta ameaçar o Renan Peruca, nem tentar fazer nada contra a família do Renan Peruca. De fato, a violência não vai adiantar. O que vai adiantar é aguardar, é aceitar seu processo. O problema é que vocês focam muito nisso aqui. Sabe qual é o problema? Vem cá. O problema é que você foca muito nisso aqui. Aceite seu processo e abra os seus olhos para a real oportunidade que eu estou te dando. Vem comigo. Daqui a pouquinho você está na sua. E aceite seu processo. Logo, logo você estará na sua zona de conforto. E se vocês receberem alguma coisa, é ótimo. Mas, vocês sabem, né? Então, meu amigo, eu convido você a realmente merecer a zona de conforto que já aguardou todos vocês em um futuro. Galera, o que vocês querem não está aí. O que vocês querem está em trabalho, em método. O que nós queremos? Super caverna, que bom estar contigo na zona de conforto. Há um momento mais céleiro e muito mais redondo na caverna bitrade. Nessa caverna temos o momento olifãs que a galega investindo. Olá, meu nome é Suelen. Pra quem não me conhece, eu sou a fundadora da Investim. E também tem a fuleiragem do pai do Vera Verão. Com a pirâmide Flex BTC. Olá, meus amigos. Sou Cooper, o presidente da companhia BFlex BTC. O fumo vai entrar e sempre entrou em todos vocês. Somos felizes na caverna bitrade. Aguardamos o próximo convidado. Super bitrade, Robert Mendes. O nosso senhor é mais colorido. Método, em produção, em solução. Enfim, está nisso tudo. E eu não sumi, tá? Eu não sou tudo isso que estão falando aí na internet. Porque se de fato eu fosse tudo isso, eu podia simplesmente sair das redes sociais, desligar minhas redes sociais, desligar o sistema Plimbet. E de que adianta isso? E o Pix? Nada ainda. De fato, sumi por aí. Ninguém vai me achar. Sabe? Eu não sou isso. Eu estou aqui querendo fazer o correto, o justo. O que eu fiz na minha carreira toda até o momento. Entendeu? Durante seis anos que eu trabalhei dentro do mercado de após-esportivas. Então, eu quero seguir com isso e fazer o que tem que ser feito. Só peço que Deus me abençoe, que me dê direção, me dê sabedoria. Que Ele possa nos guiar aí para arrumar a melhor solução possível para tudo isso. E é isso. E é isso. E para todo mundo aí que está falando, compartilhando fake news, fazendo fofoca, falando mentira, fazendo intriga, discurso de ódio, enfim. Aguardem, tá? Aguardem que a gente vai dar a volta por cima. E todas essas publicações aí envolvendo essas questões que eu falei aí. Eu quero ver vocês também publicando depois que tudo estiver resolvido aí. Doquinha, se de fato, Doquinha, esse homem voltar e realizar todos os pagamentos, Doquinha, esse homem vai ser o lançamento do Banco Central. Lançamento do Banco Central, não. Esse homem vai ser o lançamento da moeda real. Deixa eu me ver. Esse homem vai ser, Doquinha, todas as moedas de todo o planeta. Mas até lá, Doquinha, o que eu tenho a dizer? Vai, vai, vai que embora, carniça. E paga os investidores fuleiragem. E comigo é assim. Criador de plataforma fuleiragem. E aplicou a fuleiragem com os investidores. Não procedeu. A tesoura comeu. Dependente do tempo que a gente vai resolver isso daí, tá? Mas depois eu quero ver isso aí também, beleza? Porque eu já passei por momentos muito difíceis. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, galera. Aquele velho ditado. Tem vida mais barata, mas não presta não. Meu Deus. Essa é a minha vida. Muitos e muitos e muitos e muitos. Claro que esse é um momento muito difícil também, né? Claro que esse é um momento muito difícil. Claro que é um momento muito difícil, mas eu tenho fé. Eu sou forte. Eu sou trabalhador também. Eu tenho força. Eu tenho coragem. Eu sou ousado. Deus sempre me abençoou. Sempre me direcionou, né? E eu sei que tudo isso tem um propósito. Eu sei que tudo isso aí tem um porquê. Então, só força. Vou pra cima. E é isso, galera. Sobre tudo o que tá rolando aí, só peço um pouquinho de paciência, de cautela, de calma. Parem de fazer o que estão fazendo, porque isso não vai adiantar de nada. Não vai adiantar de nada, tá? Não tenho medo de ameaça. Não tenho medo de coisas que estão rolando. Enfim, tá? Só quero resolver tudo isso aí da melhor forma possível. Mas pra isso eu também preciso cabeça, né? Pra isso eu também preciso ter a minha cabeça no lugar, né? E essas questões aí só atrapalham cada vez mais. Enfim, tá bom? Um grande abraço a todos vocês. Eu tô aqui, tá? Só pra ressaltar. Não vou desligar minhas redes sociais, a não ser que ela caia. Enfim, mas é isso aí. Um grande abraço a todos e até uma próxima. Sabe o que me deixa chateado, galera? Que durante esse um ano e sete meses de projeto, ou aliás, durante esses cinco, seis anos que eu estou me posicionando diante do mercado, eu fiz muita gente mudar de vida. Fiz muita gente ganhar dinheiro, obter resultados incríveis. Em prol do próprio projeto Plimvet, muitas pessoas dobraram, triplicaram o seu capital e tiveram resultados incríveis. E eu vejo essas pessoas postando as coisas e falando merda na internet, né? É a pura ingratidão, velho. É a pura ingratidão. Foi sustentado pelo negócio durante meses, meses e meses. E agora fica falando as coisas. A pura ingratidão. Complicado, né? Aquele velho ditado. Se nem Deus agradou todo mundo, quem sou eu, né? Quem sou eu? Então, meu amigo, eu convido você a realmente merecer a zona de conforto que te espera no futuro. Vem, Babi Trade!